Alô? Bagley falando. Como foram as coisas mais cedo? Ótimo. Podemos ter um novo membro. Próxima missão? Espero que ainda tenha energia suficiente. Você foi acionada. Sempre pronta. Bando de Marble. Bando de Marble. De Londres, levamos Marble aos seus ópticos. Contudo, o nosso próximo projeto é um completamente novo. Tecnologia e humanidade, duas faces da mesma moeda. Essa é a essência do Aurora. Uma chance de deixar os problemas e o mundo para trás. O mundo está caótico, mas uma nova sociedade aguarda. Uma sociedade de paz e inovação, de amor e prosperidade. Junte-se a nossa lista de meios para aceleradorizações sobre o lançamento do Aurora. Ele vai tudo começando a sua mente. Compras de outros tempos de um ambiente, aproveitar a vida e falar quem? Entrega-se a nossa lista de fé aqui, Junte-se ao mundo do futuro. A Aurora é no futuro. E o futuro é brilhante. A Procanec é líder em inovação de INA. Nós automatizamos os táxis de Londres. levamos o padre aos seus ótimos, com todo o nosso objetivo, já viramos uma grande duro, tecnologia e humanidade, duas pátrias da mesma maneira. Essa é a experiência do qual morrer. Uma chance de deixar os problemas em um mundo atrás, em um mundo sacanótico, mas uma sociedade aguarda. Uma sociedade de paz e inovação, de amor e prosperidade. Junte-se à nossa lista de vídeos para receber atualizações do lançamento do Aurora. Lebre todo o potencial da sua mente. Com procedimentos simples e convenientes, você estará livre para sempre. Inscreva-se na nossa lista de espera e junte-se ao mundo do futuro. A Aurora é o futuro. E o futuro é brilhante. A Procatec é líder em inovação de INA. Nós, automatizando os táxis de Londres, levamos o padre aos seus ótimos. Contudo, o nosso próximo projeto era o tratativo, tecnologia e humanidade, duas pátrias da mesma moeda. Essa é a essência do Aurora. Uma chance de deixar os problemas e o mundo para trás. Um mundo sacanótico. Mas uma nova sociedade aguarda. Uma sociedade de paz e inovação, de amor e prosperidade. Junte-se à nossa lista de vídeos para receber atualizações sobre o lançamento do Aurora. Lebre todo o potencial da sua mente. Com procedimentos simples e convenientes, você estará livre para sempre. Inscreva-se. O item que você procura está aqui perto. E aí, imbecil, já passou do horário de ficar na rua. Tá me ouvindo? E aí, vai falar alguma coisa ou não? Então, para. Sorte a sua, eu não vou tentar danco eles. É, vou de pé. Zé, para daqui. Porra, aquela máquina tá maluca. É, não, acertei. Por que nunca pensei nisso? Aurora é a Procatec. Líder em inovação de... Nós automatizamos os traços de... Hora de trabalhar, parceiro. Hora de trabalhar, parceiro. De amor e prosperidade. Junte-se a nossa lista de vídeos para que ele adora a graça do meu caminho ao Alvaro. E das poucas apreciadoras do Alvaro. Com procedimentos de um efeito e conveniente, vou aproveitar a minha vida e falar com a minha vida. Ah, Nauti. Ei, você chegou. Você parece ocupada. O quê? Ah, ele. É. Ele pensou que eu tava invadindo. Já esclareci as coisas. Saquei. Bom, sobre a mensagem que eu te mandei, eu acho que eu tava empolgada demais. Oh, calado! Andei investigando um grande contrato. Grande demais pra Halek Uso 404. Esse contrato é diferente. Perigoso. Quem é? Eu vou contar. Mas preciso confiar em vocês. E vocês em mim. Tá bom? Então, vou mandar outro contrato do 404. Só pra gente se conhecer um pouco melhor. E como podemos saber se você é reactivista dos bons? Uh, olha só. Fazendo as perguntas certas. Confia em mim. Eu pesquisei. Eu conheço cada detalhe dos contratos e todos eles são parte do problema. Londres e o mundo todo ficariam melhores com a nossa ajuda. Agora, se me der licença, preciso mover esse idiota antes que ele recupere as forças. Até mais. Não é cilada. Essa mulher grossa, agressiva e misteriosa pode ser uma parceira em potencial. Pense a respeito e vamos discutir assim que você sair de Somerset House. Boa ideia. Alguma ideia? Ela é impulsiva demais pra fazer parte do Zero Day. Pessoalmente, eu fui com a cara dessa Naut. Vamos ajudar ela com os contratos. Você é quem decide. Eu só posso apoiar você. Afinal, não tenho escolha nenhuma. Essa é a essência do Val Bromera. Uma chance de deixar os problemas em um mundo para trás. Um mundo para Canótico. Mas uma sociedade à guarda. Uma sociedade de paz e inovação. De amor e prosperidade. Será nossa lista de leis para acelerador de razões sobre o relacionamento ao Aurora. E vai tudo começar a sua mente. Com procedimento simples e conveniente, você estará livre com a sempre. Inscreva-se na nossa lista de feria e junte-se ao mundo do futuro. A Aurora é no futuro. E o futuro é brilhante. Agora, o que é que é a linha e a inovação de linda? Nós, automatizando os traços de lindos, levamos o braço e ao seu sorte. Com tudo o nosso próximo projeto, o planeta de novo. Tecnologia e humanidade. Duas partes da mesma moeda. Essa é a essência do Val Bromera. Uma chance de deixar os problemas em um mundo para Canótico. Mas uma sociedade aguarda. Uma sociedade de paz e inovação. De amor e prosperidade. Junte-se à nossa lista de leis para acelerador de razões sobre o relacionamento ao Aurora. Ele deve tudo começar a sua mente. Com procedimento simples e conveniente, você estará livre com a sempre. Inscreva-se na nossa lista de feria e junte-se ao mundo do futuro. A Aurora é no futuro. E o futuro é a linha. Por que é que é a linha de inovação de linda? Nós, automatizando os traços de lindos, levamos o padre ao seu sorte. Com todo o nosso próximo projeto, o planeta de novo. Tecnologia e humanidade. Duas partes da mesma moeda. Essa é a essência do Val Bromera. Uma chance de deixar os problemas em um mundo para Canótico. Mas uma oportunidade de ar, você tem uma honra e inovação de amor e prosperidade. Junte-se à nossa lista de leis para acelerador de razões sobre o relacionamento ao seu valor. E o futuro é perigüente. A Brookhack é linda em inovação adiena. Nós automatizamos os traços de Londres, levamos o padre aos seus olhos. Com todo o nosso braço progênero, o planeta de novo, tecnologia e humanidade. Dois faces da mesma moeda. Essa é a essência do Waldova. Uma chance de deixar os problemas e o mundo para trás. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Você tem um dom pra isso. Agora é só esperar a Nauti nos responder. Só não espera aqui. Seria uma péssima ideia. É, eu concordo. Tchau. 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 Maravilha. É bom poder confiar em alguém. Já posso mostrar o contrato que eu tô investigando. Vai pra GBB. Acho que não vai ser difícil encontrá-la. Maravilha. Maravilha. Agora é meu. Fora! Maravilha. Está pronto pra luta? Vamos nessa. Ah, a GBB já foi considerada a maior emissora pública do mundo. Contudo, hoje é uma grande bosta, segundo a opinião pública. É aqui que você encontrará o grande contrato de Naut. Pela porta da frente não dá mesmo. Vai pelo ponto de acesso que tem no telhado. Dá pra ver de boas de lá. Vai andando, vamos. Se você não está na lista, não vai entrar. Ah, qual é? Na moral, tu nem sequer chegou. Por favor, vai andando. Tá bom. Tá bom. Dá um espacinho, vai. Tá legal. Isso mesmo. Qual é o seu problema? Albion recomenda que os imigrantes ilegais se entreguem às autoridades. Sua indição será recompensa. Ai, menina, tem que achar aqui com você. Que mania de perseguição. Ah. Fiquem longe daquele drone. Basculhando a área. Drone, busca. E a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.